Hoje, opa, vocês estão me vendo? Hoje é dia de passear. Estou com os olhos fechados porque estou olhando para o sol ali. E vocês, pergunte, por que Logan está usando óculos escuros? Para poder enxergar um monte de fúrgios que está lá na frente. Vocês não vão conseguir ver, será que vocês conseguem ver? Com essa câmera, ele vai ficar muito longe, mas talvez dá para ver. Agora, vamos fazer um truque aqui, ver se vocês conseguem enxergar melhor. Vou colocar o óculos em vocês aí. Será? No vídeo onde eu comprei para mim mesma aquele Papa Bolinhas, obrigado aí por terem me ensinado o nome. Lembra que eu falei para vocês que quando você vira adulto, você começa a querer outras coisas de presente? Pois é, estamos hoje no Ikea para comprar presentes para mim, não é coisas para casa. Vamos almoçar. Tchau, vocês vão fazer compra? Vocês vão fazer compra? A gente vai comer primeiro. Vamos comer também. Vamos almoçar, a gente usa esse caminho secreto aqui ó. Daí a gente corta o caminho e vai ali. Aqui nesse Ikea, a gente almoça assim ó, a gente escolhe o que a gente quer e põe na bandeja. Como se você estivesse dentro de uma fábrica. Porque na fábrica era assim né, Logan? Nossa, que coisinha bonitinha. Olha isso aqui Logan. Os bonecos de neve. Que coisa... O que você já pegou? Pegou doce. Doce. Aí nessa parte a gente pede o prato. Olha lá o do Logan. Olha que coisa linda isso aqui. Chama porqueta. Porqueta. É tipo um porqueta. Agora sim, hora de comer. Este é o meu prato. Eu acho que é tipo almôndega né, que fala. E purê de batata. O do Logan a gente já viu? Carne de porco nervosa. E doce. Este é o almoço dos meus pais. E? Minha mãe é uma torta, é doce. Eu não sou torta não. Não, o seu almoço é torta. Ah, o meu doce é torta, tá. E do meu pai? Um bolinho. Um bolinho de chá verde. E? Suco. Não vai achar que eles só almoçam isso, viu? Eles já almoçaram e eles só estão acompanhando a gente. Então pegaram doces. Chegamos na parte que importa. Porque viemos aqui para pegar nossa cadeirinha. Porque lá no cenário... Opa, peraí. Fiquei tonto agora. No nosso cenário, a nossa cadeira já está fazendo muito barulho. Está irritando. Não só a gente, mas irritando vocês também que assistem. Então vamos trocar nossas cadeiras. Nossa, agora que eu vi tem uma sujeira aqui. Logan fará a apresentação da cadeira dele. Vai, Logan. Estou aqui indo de um lado para o outro para ver se faz barulho. E aparentemente não faz. Porque a nossa faz... E isso me irrita muito. E essa daqui, olha. Essa daqui é de criança. Mas é interessante. Está legal. Né? Mas tem que ser essas de criança. Porque senão não tem espaço lá em casa. Não vai caber uma muito grande atrás também para a gente sentar ali na nossa mesa, né? A verdade é essa. A gente está procurando uma pequena cabelo no cenário. E também que não passe da altura da mesa, sabe? Porque senão acho que fica feio a gravação, sabe? Dá para ver assim os braços da cadeira. Então a gente quer uma cadeira baixa, mais confortável. Que não faça barulho. É muita coisa. A gente está pedindo muita coisa. Mas vamos ver se a gente acha. Mas você está pagando, ué? Você tem que exigir. Exatamente isso. Está pagando, tem que vir de graça. Deixa eu mostrar aqui. Eu já gostei dela. É ela essa mesmo. A do Logan é essa daqui azul. E a minha é essa daqui vermelha. Porque não tem rosa. Aí aqui no Ikea as coisas não estão aqui. E nem tem papelzinho para você levar no caixa e falar assim Olha, eu quero comprar essa cadeira. Daí eles te dão a cadeira. A gente tem que anotar este número aqui, ó. Estas coisinhas aqui. E daí a gente mesmo vai lá no estoque e pega a cadeira. Não, não, não. Está muito baixa essa mesa. Muito baixa. Subir só um pouquinho aqui. Agora sim. Posso dormir. Que legal, né, gente? Essa mesa. Vamos ver até onde você pode ir. Até aí só. Custa só 80 mil ienes. Veja aqui a potência do bichinho. Nem sei que bichinho é esse. Acertei a cor, Logan. Olha lá. Acertei a cor pretchucada. Eu acho que tem que tacar assim mesmo, pela orelha. Pega outro, pega outro. Não sei não. Esse aqui não está funcionando. Espera aí. Aê, olha lá. Agora um teste, ó. Esse daqui que grudou em cima. Se você acertar, ele é vermelho, né? Se você acertar o amarelo, você, ano que vem, vai fazer todos os dias vídeo. Pelo menos no mês de dezembro. O que você está falando? O canal não é seu não, rapaz. Olha que empolgando. Fecha o olho e taca. Fecha o olho? Fecha o olho e taca, vai. Ele não deu certo. De novo, Frit, vai. Três tentativas, pelo menos. Taca mais suave. Você está atacando com raiva. É. Você safodece. Vou de lado agora. Estávamos observando este relógio aqui. Este belo relógio que serve também como um armário, umas prateleiras aqui. E aí eu refleti com o Logan. Falei, nossa, olha que bonitinho. Lembra muito o Castelo Ratimum. E ele disse. Lembra muito o Resident Evil 1. E pra você, o que lembra este belo relógio? Já estamos próximos à saída. E pra sair, a gente tem que passar pelo estoque, que é onde a gente vai pegar a nossa cadeira. E estamos procurando. Vai, Logan. Onde é, Logan? É 45. 45. Vamos lá pra frente, povo. Vixe. Vamos andar, vamos andar. Tcharam. Aqui estão as cadeirinhas. Vamos lá, Logan. Uma azul e uma vermelha, por favor, moço. Caramba. Mais ou menos pesada. Deixa eu na frente põe aquele ali no meu braço. Faz tudo isso pra ficar forte. Fazendo isso que eu já perdi 5 quilos. Mentira. Acabamos de chegar em casa, tivemos um dia bem longo lá dentro do Ikea, porque aquele lugar é enorme. Já comprei o presentinho de mim para mim mesma, que é a minha cadeirinha, mas infelizmente não vai dar tempo de mostrar hoje. Já está de noite e ainda tenho que editar este vídeo pra vocês. Então eu vou mostrar a cadeirinha um outro dia, tudo bem? E o que não pode faltar é a nossa árvore de Natal. Vamos abrir a caixinha 17, porque hoje é dia 17. Temos mais biscoitinhos de maizena. Quantos mais biscoitinhos de maizena que eu vou ganhar? E agora, neste dia 17, vamos virar a caixinha. A Pombinha da Paz está de volta. Senti falta da Pombinha da Paz. Que tinha uma aqui, né? Que foi a Rosinha, acho que foi uma das primeiras, ou foi a primeira, ou foi alguma coisa assim. E ela retornou aqui, na forma dourada. Esse foi o meu dia comum de hoje e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Oi, Tinha. Perguntaram se você ainda sabe fazer truques. Dá licença. Dá aqui, dá aqui. Dá, dá aqui. Vem cá. Dá uma voltinha, dá? Dá uma voltinha. Olha que bonitinha. Aí, Tinha. Tá aqui. Eu sou muito inteligente. Dá outra voltinha. Aí, Tinha. Que coisinha bonitinha. Segura aí. Aí, Tinho. E a Dona Bolinha? Dona Bolinha? Vem cá, Dona Bolinha. Dona Bolinha? Aqui, ó. Dá uma voltinha, Bolinha. Não, Bolinha. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Vai. Aqui, ó. Aqui. Voltinha, vai. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Vai. Aqui, Bolinha. Aqui, ó. Não. Isso. Isso, coisinha, pofa. Isso. Assim que eu te ensinei. Para de puxar. Isso é doidinha. A Bolinha tem que segurar bem forte a comida. Senão ela rouba. Vixi. Ela rouba e sai correndo. Dá, voltinha. Dá. Dá. Bolinha, dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Aqui, Bolinha. Dá uma voltinha. Isso, coisinha fofinha. Ei. Tira, Bolinha. Tinha, tinha. Não vai roubar a dela, não. Não, tia. Não. Tomou uma bicada na cabeça aí, tinha. Puxa, aqui é sério. É muito... Tá chorando? Não, tá aqui é sério. Tá chorando, meu porra? Não. Só tá saindo lágrimas dos olhos. Não, tá aqui é sério. Obrigado.